Tudo bem com vocês? Eita, já tô mostrando aqui. Bom, no vídeo de hoje eu não vou estar mostrando a minha cara porque não é muito um vídeo meu, né? Que eu vou mostrar. É o vídeo do resultado da slime, então por isso que eu não tô mostrando a minha cara Tô com a câmera virada. Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar o resultado da slime. Quem não viu o vídeo anterior de eu fazendo essa slime, vai, corre lá pra ver. Já tá no canal, já lancei. Ai, meu Deus, calma que vocês não podem ver. Bom, eu já lancei o vídeo e agora é só parte 2 de como ficou o resultado da slime. Então, se vocês querem saber como vai ficar essa slime, já vai deixando muito, muito, muito like e se inscreve no canal. Então, não se esqueçam de ativar as notificações e me seguir lá no meu TikTok. Então, bora pra lá e vamos pro vídeo. Bom, gente, olha, a slime ficou assim. Eu já vou pegar, mas ficou só esse pouquinho, porque a outra parte dela, tipo, não deu muito certo, né? Ficou um pouco duro, uma bola dura, mas vou tentar mostrar aqui pra vocês verem. Ficou assim, galera. Agora vamos ver a slime de verdade. A slime ficou assim, ficou muito bonita. Ficou um roxo bem claro e brilhante. Ficou muito lindo, galera. E é isso. Tchau!